...de um passarinho, que vive ao léu perdeu-se a mim E a esperança tem como dar Oema, é a solidão da madrugada Deu medo e triste na castada Querendo a lua da moda É Deus do Sars, manda, brisa no barmancho É pra dançar Oema É Deus do Sars, manda, brisa no barmancho É Deus do Sars